É, a nossa família não desistiu não, haha, parece que agora os rex se morderam ali os dois, deixa eu virar aqui, opa, 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 deixa eu virar aqui, corredio, tomar o máximo de cuidado que a gente puder. Deixa eu chegar aqui, opa, morder aqui mais um pouquinho, ae, haha, tô indo bem, tô indo bem, hein, tô me dando bastante mordida ali nele, deixa eu me afastar aqui, situação do rex ali já está crítica, olha só, olha só, chocorêndio aqui, opa, seu rex, haha, mordi, opa, opa, deixa eu me afastar aqui. Parece que perdemos o companheiro ali, hein, nossa, que tristeza, opa, mordi, opa, consegui sair, parece que os rex estão pedindo socorro, saia, vai embora, haha, circulando rexes, olha, eu me curei aqui mais um pouco. Opa, mordi mais uma, isso ae, vou embora, o que é isso, esse daqui está resistindo ainda, o outro está saindo fora, olha só, olha só, tentando dar uma mordida nele aqui, pronto, consegui, virei aqui. Tá, um rex a gente já botou para correr, ainda falta um aqui, vou ficar atento, opa, opa, pronto, deixa eu me afastar dele aqui, o bicho está nervoso ali, a situação dele está crítica. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho, olha só, o outro rex deitou lá embaixo, olha só, um dos nossos companheiros está indo firme, ele ia atacar, hein. Vamos só rodear aqui devagarzinho, o confronto está firme aqui, opa. Deixa eu contornar aqui, opa, o outro passou ali e mordeu. Já está anoitecendo, né, está ficando cada vez mais perigoso. Eu acho que está ficando perigoso para esses rex aí também, né, a situação deles agora deve estar triste. Agora eles vão se arrepender de ter mexido com a nossa família. Deixa eu virar aqui, opa, 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 mordi, saí fora, pronto, deixa eu ficar atento aqui, os companheiros correram um pouco para ali, essa batalha vai ser demorada, hein, nossa, chegar aqui um pouquinho mais perto, opa, opa, que isso, é que você está vindo com maior violência aqui para cima da gente, levantou ali. E, nossa, vou correr, vai soltar o turbo ali em cima de mim. Opa, o nosso companheiro está indo firme, o que é isso? Cadê o meu? Nossa, passou raspando. Ai, 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 nossa, ele está gastando bastante estamina ali. Vou tentar dar mais um ataque de surpresa ali. Olha só, olha só. Ih, o que é isso? Boa! Ha! Aê! Isso. Ui, nossa, ui, ai, ai, caramba! Quase! Quase que eu tomei uma mordida, hein? Foi por pouco. Isso aí, rex, gasta bastante a sua estamina. Opa! Pronto! Deixa eu ficar esperto. Boa! A rex está no bot ali, eu tenho que ficar atento. Opa, opa! Isso, boa! Estou distraindo esse aqui. E os outros passam ali atacando. O outro levantou ali. Só a gente continuar assim que a gente consegue finalizar um dos rex. Vamos contornar aqui. Opa! Opa! Trabalho estrategista aqui. Boa! Deixa eu me afastar aqui mais um pouquinho. Opa, 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 opa! Que isso? Oh, nossa! Deixa eu virar aqui. Boa! Isso! Acertou uma mordida boa ali. Vamos virar aqui pra cá. Nossa! O outro veio no bote ali na hora que eu ia correr pra atacar. Ai, nossa! Que isso? Isso, ele se distraiu pra lá. Agora, se esse aqui deitar, eu vou atacar ele... Certeiro. Pronto. Ficar esperto aqui. Opa! Opa! Vou virar aqui. Isso. Boa! Caramba! O outro passou igual um ninja ali, meu. Foi por pouco que ele não foi acerto. Dois mil anos depois. Matamos! Conseguimos, hein? Tá finalizando com sucesso. Depois de uma longa batalha com os Hex. Finalizamos um, dois. E botamos outro pra correr. Isso aí. Isso que acontece. Isso aí. Vai embora. Agora sim eu vou me alimentar e vou encher a minha fome. Vou comer mais um pouquinho aqui. Olha só, olha só. Que maravilha. Pronto. Ah, que maravilha. Agora eu posso ficar tranquilo. Estou enchendo a minha fome completamente. Ha! Pronto. Nossa, durou essa batalha contra os dois Hex. Foi uma coisa estrategista. Ha! Pronto. Acabamos com tudo praticamente. É. Daqui a pouco eu vou beber um pouquinho de água. Vou deitar aqui. Pra gente tá descansando um pouquinho. Recuperando a minha estamina. Três dias depois. Olha, depois de correr muito. Ha! Enchemos a nossa sede. Estamos tranquilos por aqui. Voltamos aqui pros gêmeos. Olha só. Tem três chantugas andando ali nas redondezas daqui por perto. Tem um zuta rápido aqui perto. Mas parece que eles estão com a carcaça ali. E chegar um pouquinho mais perto aqui. Pra mim ter uma visão melhor. E ficar de olho aqui. Opa, se afaste. Esse filhote aqui está junto com a gente. Ha! Se vocês não quiserem, problema. Vou botar rápido. Fiquem longe. Isso aí. Pronto. Estou seguindo aqui. Fazendo a segurança do nosso jovem. Da nossa família aqui. Vou voltar andando aqui tranquilamente. Olha só. Olhando pra todos os lados. Pra todos na direção. Deixa eu ver como é que tá por aqui. O momento está tranquilo. Está amanhecendo aí. É bem cedo ainda. Olha só. O sol nem saiu. Está chovendo hoje. Nossa família parou aqui pra estar descansando um pouquinho. Olha. Fizemos muito esforço hoje. São dias muito agitados. Deixa eu andar aqui mais um pouquinho. Deixa eu deitar aqui perto dos nossos companheiros. Pra gente descansar um pouco. Deixa eu olhar pra todos os lados aqui. Nosso companheiro chegou aqui. Eu até me assustei um pouco agora. Achei que alguma criatura ia atacar a gente aí de surpresa, né? Mas vamos ficar tranquilo e relaxar. Opa. Parece que os Xantuga deitaram ali. Eu acho que eles vão fazer ninho. Não tá aumentando a família deles. Enquanto isso, eu fico atento. O Zuta Rápido ali atrás. Nossos companheiros atentos aqui em cima. Caso apareçam outros predadores. Seis horas e meia depois. Sim, estamos fazendo aqui uma grande migração com a nossa família de Carnotauros. Opa. Todo mundo saiu correndo aqui já. Vou andando, caminhando aqui tranquilamente. Vou olhando aqui pelas redondezas. Tô no local aqui bem alto e a gente tem que tomar um cuidadozinho. Olha só. Nossa. É bem alto daqui. Fiquei até um pouco assustado aqui, né? Vai que ele descuega e cai lá embaixo. Teria uma tristeza aí pra nossa grande família. Uma grande perda aí, né? Um ótimo caçador. O nosso Carnotauros. Mandando aqui. Olha só. Nossos companheiros já estão alerta aqui. Será que ia avistar alguma criatura aqui por perto? Estou correndo aqui. Ativar um pouco do nosso turbo. Eu acho que só pararam pra tomar um pouquinho de água mesmo. Vou aproveitar aqui. Vou beber um pinguim de nada. Não estou com tanta sede assim. Então, vou ficar tranquilo e relaxar um pouco. Enquanto o nosso companheiro bebe água, eu vou olhando pra todos os lados aqui. Olha só. Olha só. Tem um momento tranquilo. Vou continuar aqui só acompanhando eles. Vou ver aonde a gente vai parar aí nessa grande migração, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar também algumas manadinhas aí, né? Seria uma ótima coisa aí pra gente estar caçando aí. Deixa eu virar aqui. Deixa eu contornar essa parte. Deixa eu correndo aí aqui. Vamos aí, companheiros. Estou ficando para trás. Está vindo agora todo mundo junto aí. Deixa eu olhar. É, está todo mundo aqui junto. Pronto. Vou sair um pouco aqui dessa vegetação que eu não estou enxergando. É nada. Pronto. Agora dá pra gente ficar mais tranquilo e relaxado. Uma eternidade depois. Depois de muito tempo, finalmente encontramos uma presa. E já iniciando a nossa caçada. Opa, opa. Deixa eu ficar atento aqui. Deixa eu ir correndo. Isso. Boa, companheiros. Aí. Oh. Mordi. Sai. Conseguimos dar um ataque certeiro ali. Olha só. O Xantuga já está bastante ferido. O Skarno grudou ali. Deixa eu ficar esperto aqui. Agora eu tento grudar. Opa, opa. Mordi. Nossa. Quase se mordemos ali. Vamos aqui devagarzinho. Deixa eu virar aqui. Olha só. Ele já está bastante ferido. Opa, opa. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Ele atacou o nosso companheiro ali que estava ferido. Opa, opa. Mordi. Aê. Acertei uma aqui. Estou virando devagarzinho. Opa. Mais uma. Nossa. Deixa eu me afastar aqui. Isso. Boa. Boa. Deixa eu ficar um pouquinho para trás aqui. Enquanto o nosso companheiro gruda ali. Toma. Toma. Oh. Mordi. Aê. Saí. Demos algumas mordidas ali. Isso. Boa. Nossa. Deixa eu me afastar aqui. Isso. Ele já está muito ferido. Aê. Aê. Deixa eu sair daqui. Quase que eu mordi. Matamos. Esse aqui vai estar finalizando com o sucesso. O Xanturossauro que estava por aqui pelas redondezas. Olha só. Deixa eu encher a minha fome aqui. 100%. Deixa eu ficar tranquilo. Olha só. Pronto. Aí. Que delícia. Isso tudo a gente conquistou em família. Fizemos uma super caçada com todos os nossos estrategistas juntos aí. Olha só. Pronto. A minha fome está 100% cheia. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Deixa eu deitar aqui. Agora eu vou descansar aí para a gente estar recuperando a nossa estamina. Alguns dos nossos companheiros aí ficou um pouquinho ferido. Pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado da nossa grande jornada. Hoje tivemos um dia super agitado com grandes conquistas. Mas a gente vai ficando por aqui. E lembrando que a gente está aqui no servidor SAIS. E muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal. Se inscreva. Ative o sininho. Comente. Dê se like. Compartilhe. Fui. 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 Fui.